E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje continuando as nossas aulas de Corel Draw, onde eu vou passar alguns efeitos do Corel que mudou algumas coisinhas aí, em relação como era a maneira de se fazer esses efeitos nas versões anteriores do Corel, ok? Bom, então já estou aqui com o Corel aberto. Lembrando que antigamente, para que a gente pudesse aplicar um efeito em uma imagem, por exemplo, no Corel Draw, ou principalmente em um vetor que você desenha aqui no Corel, necessariamente, nesse vetor, era necessário que você transformasse ele primeiramente em bitmap, para que depois você conseguisse aplicar os efeitos do Corel Draw. Isso foi mudado, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos supor aqui que eu desenhe um retângulo qualquer aqui, certo? Vou colocar uma cor qualquer também, barra de espaço, e aqui está o meu objeto. Bom, se acaso eu quisesse colocar algum efeito neste objeto, como eu disse em versões anteriores, era necessário que eu viesse aqui em cima, em bitmaps, colocar em converter em bitmap, que abriria esta janela, e a partir do momento que você desse ok, depois de dar o ok, você poderia vir aqui em efeitos, e toda essa listagem que eu estou passando aqui, o mouse estaria acesa. Veja que agora ela já está toda aqui usável antes de eu transformar este objeto em bitmap. Então, isso foi um aprimoramento que a Corel fez no programa. Eu achei muito interessante, porque com isso você não perde tanta qualidade como você perdia antigamente ao transformar um vetor em um bitmap, certo? Agora, a imagem, uma foto, já não. A foto já é um bitmap. Então, isso vai depender da qualidade que você tirou aquela imagem, e depois trazer aqui para o Corel e aplicar os mesmos efeitos. Então, o que eu estou querendo dizer é que no vetor agora é possível você aplicar efeitos. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, clicando aqui em efeitos, veja que nós temos aqui uma listagem bem grande, tem alguns efeitos bem legais. Lembrando que, claro, aqui eu não vou mostrar um por um, porque demoraria décadas, mas é interessante que vocês depois comecem a fuçar. Muitos efeitos que nós encontramos aqui são muito parecidos com os efeitos do Photoshop. Então, de repente, você pode criar muitas artes legais aqui, fazer já uma arte final dentro de algum desenho que você tenha feito, do que ter que passar para o Photoshop e trabalhar alguma coisa, a não ser em imagens como fotos, por exemplo, que lá é o programa mais adequado para tratamento dessas imagens. Então, vamos colocar aqui um exemplo bem clássico, que é o efeito 3D. Esse efeito aqui, por exemplo, de enrolar página. Eu vou clicar aqui nele como um exemplo. Ele vai, lógico, sempre vai abrir aqui a janelinha. E esse efeito é bastante conhecido, que ele dá esse efeito de enrolar uma página. Você pode aqui clicar em qual canto você quer que ele faça esse efeito. Então, basta você escolher qual extremidade. E após isso, é claro que aqui embaixo você tem algumas opções. Então, você tem aqui a de vertical ou horizontal. Ele vai ficar um pouco mais deitado aqui. Você tem aqui o opaco. Pode ver que aqui ele perdeu um pouquinho. E a transparência, está vendo? De acordo com a cor que estiver na parte inferior. Eu acho que aqui, nesse caso, até o opaco ficou mais interessante. E a cor do enrolamento, que você também pode mudar. Aqui está um vermelho. Eu poderia muito bem aqui, ó, trocar a cor. Pode ver que ele já troca na mesma hora. Posso deixar aqui um meio prateado, que fica bem bonito. Ou ainda eu posso usar aqui o conta-gotas, né? Para aplicar uma cor igual a esta, do fundo. Está vendo? Você clica aqui e automaticamente ele já pega. E aqui você ainda pode mudar a largura, né? Você pode aumentar e diminuir esse range. Tanto para a direita quanto para a esquerda. O quanto que você quer fazer o efeito de enrolar. E fica bem interessante, ó. Eu vou dar um OK. E está pronto aí o efeito, ó. Então, esse efeito é bem legal. E foi feito em um vetor. Veja que a qualidade dele se mantém, né? Apesar de, claro, ele sempre vai perder um pouquinho de qualidade. Mas o efeito aqui foi dado em cima de um vetor. Onde você não precisou transformar em bitmap, certo? Vou desenhar aqui um outro retângulo, ó. Vou colocar uma outra cor. Independe também de você estar com borda ou não, certo? Vamos novamente lá em efeitos. Então, como eu disse aqui, você pode, claro, você vai ficar aí fuçando, né? Mas vamos pegar aqui um, ó. Vamos pegar um outro qualquer aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar essa textura aqui. Calçamento, ó. Bom, clicando aqui, pode ver que ele já criou um tipo de textura aqui. E é a mesma ideia. Você vai mexendo aqui, ó, na aspereza. No tamanho dessa textura, se você quer lá mais ou menos, ó. A largura. Isso aqui são parâmetros que você pode aí estar movendo para ter um resultado legal. Às vezes, muita gente acaba buscando imagens da internet, que é uma textura. Gente, vocês têm tudo aqui pronto. Aqui no Core, ó. Dei um ok. Olha que legal, ó. Uma textura bem interessante para fazer de um fundo, de um panfleto. Sei lá. A arte que você achar por bem fazer. Isso aqui funcionaria também para textos? Claro. Claro. Claro que você vai ter que saber ponderar qual que você vai usar. Mas, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui Dr. Control. Certo? Vamos trocar a fonte aqui, ó. Também é interessante que você instale fontes bem legais no seu computador, né? Para que tenha trabalhos aí mais bem elaborados. Deixa eu ver. Vou pegar essa daqui por enquanto, ó. Deixa eu dar uma ampliada. Vou pintar aqui de vermelho, né? Por exemplo, vamos aplicar, então, um efeito aqui neste vetor. Vamos novamente lá em efeitos. E vamos procurar um aqui chamado criativo. E depois vamos clicar. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero mostrar para vocês. Não, não é bem esse daqui. Calma aí que eu vou achar ele aqui para mostrar que eu acho bem interessante, tá, pessoal? É só uma questão de eu localizar ele aqui, ó. Pode ver que tem muitos aqui, né? Muitos efeitos legais aí para vocês estarem fazendo. Calma aí que eu vou achar ele aqui. Desfocar. Aqui, pessoal. Achei ele aqui, ó. Distorcer e depois uma tinta úmida. Esse efeito é bem interessante, ó. Olha o que ele já fez ali, ó. Ele deixa a letra toda escorrida, ó. Então, aqui é claro que você pode ficar indo e voltando, ó. Para ele amplificar o efeito, ó. Aqui também você pode ir para frente ou para trás, ó. Para deixar bem escorrido, ó. Claro que aí você vai movendo aqui e deixar o quanto você achar legal. Para fazer, de repente, uma arte para um Halloween, ó. Olha que bacana, ó. As letras aí todas as coisas. Claro que teria que ter uma letra um pouco mais grossa. Indicaria uma letra sem serifa para ficar mais legal. Mas, enfim, o efeito está aqui pronto. Agora, claro que nós também podemos aplicar em fotos, certo? Vamos lá. Vou apertar CTRL e para importar uma imagem qualquer. Vou pegar aqui uma foto aqui. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vamos pegar esse aqui, ó. Pronto. Vou esticar ela aqui. Deixa eu apagar essas outras aqui, ó. Deixar somente essa, ó. A mesma coisa, tá? Você não precisa... Essa aqui já se trata de um bitmap. Então, ela já tem um grau de qualidade aqui, né? Uma amplitude máxima que você pode colocar caso você queira aí imprimir a imagem, né? Trabalhe com imagens de alta definição. Então, vindo aqui em efeitos, novamente, vamos aqui, ó, pegar... Vamos pegar alguma outra ideia legal aqui. Deixa eu ver qual que a gente pode usar. Acho que eu vou pegar... Câmera, desfocar... Aqui a desfocagem, né? Uma que é bastante conhecida, essa desfocagem gaussiana. Clicando nela, você vai ter já aquele efeito lá atrás, ó. Mas, claro que a gente pode diminuir aqui, ó. De repente, você quer fazer um efeito com um pouco de desfoque, ó. Que legal. Aí, dando ok, você tem novamente aí uma foto com desfoque. Pode sobrepor uma outra imagem. Ou eu poderia, no Photoshop, por exemplo, recortar esse cara aqui. Se bem que eu já estou lá, eu já consigo fazer tudo. Mas, enfim, são opções também que você tem aqui no CorelDRAW. Até, inclusive, esse desfoque, ele me deu uma ideia aqui. Você poderia fazer isso aqui como um brilho. Eu vou deletar aqui essa imagem. Deixa eu posicionar aqui minha tela. Shift F4. Eu vou dar um duplo clique aqui no retângulo. Vou pintar de preto. E vou desenhar aqui um oval. Um oval aqui. Colocar a cor branca. E tirar a borda aqui, ó. Botão direito, certo? Barra de espaço. Letra P para ficar no centro. Se eu quiser criar um brilho branco aqui, ó, ou qualquer outra cor, por isso que eu acho que é legal, você não precisa transformar em bitmap. Se eu tivesse ainda que transformar isso aqui em bitmap e depois aplicasse, por exemplo, o desfoque gaussiano, eu não conseguiria mais mudar a cor. E agora, em vetor, eu consigo. Vamos ver. Vou aqui novamente, aqui em efeitos, desfocar, gaussiano. Certo? Aqui, então, eu vou dar uma esfumaçada, ó, com o intuito mesmo de criar um brilho na parte de trás, ó, certo? Posso amplificar o quanto eu quiser. Só tomar cuidado para ele não marcar aqueles retângulos na parte superior, ó. Acho que aqui está bom. Vou dar um ok. Então, está aí, ó, algo já com uma luminosidade. Se você não quiser, se você não quiser esta cor, basta você clicar e trocar. Como eu disse, coisa que antigamente não dava para fazer, porque a partir do momento que isso aqui se transforma em bitmap, você não consegue mais trocar a cor, certo? O que eu digo transformar em bitmap é fazer isso aqui, ó. Vou selecionar, vou desenhar outra, vou colocar aqui uma cor qualquer. Vou tirar a borda. Antigamente, tinha que vir aqui em bitmap, transformar, converter em bitmap e dar um ok. Certo? A partir de agora, isso aqui é uma foto. Veja que agora, ó, eu não consigo mais trocar a cor, ó. Estou clicando aqui e não consigo trocar a cor. Então, o legal desses efeitos é que agora eu posso aplicar aqui e depois eu posso ainda, ó, alterar, fazer o que eu bem entender. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam, então, pessoal, de curtir, de favoritar e também de se inscrever no canal. O meu canal, não sei se todos sabem, mas ele foi hackeado. Já tem vídeo meu aí explicando. Eu ainda estou aguardando uma resposta do YouTube para ver se eu vou conseguir recuperar os meus 17 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito ou se era inscrito, verifique, por favor, a sua inscrição, tá? Para voltar aí esse tanto de gente que eu tinha, um pessoal bacana que estava acompanhando o meu canal, tá? Eu lamento muito o que tenha acontecido. Eu perdi muitos vídeos, teve gente aí me cobrando, perguntando cadê vídeo tal, isso e aquilo. Mas, infelizmente, com esse hacker, eu acabei perdendo muitas coisas. Estou tendo que regravar algumas aulas. Mas, enfim. Então, eu peço aí, encarecidamente, para as pessoas apoiarem meu canal. Tem aí também a conta bancária. Se alguém quiser ajudar, eu ficarei muito grato, porque eu não estou monetizado mais, certo? E é, não vou ser hipócrita aqui, é um dinheiro que era pouquinho por mês, mas era um dinheiro que ajudava a sustentar até mesmo a minha família. Então, quem puder me ajudar, eu peço aí, encarecidamente, agradeço. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, postem nos comentários. Fiquem com Deus, muita paz e luz a todos. Muito obrigado.